Olá pessoal, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação antes de mais nada. Pois bem, abram as carteiras. Sabe por quê? Estão vendo essa noticiazinha aqui? Aqui, olha. Então, aí. Isso aí saiu no portal Bloomberg. Índia precisa de 12,4 trilhões para transição carbono zero, diz relatório. Mercados emergentes precisarão de um total de quase 95 trilhões até 2060. Ora, no relatório, nesse relatório, ele diz o seguinte. Oito mercados emergentes, estou com relatório aqui, Índia, China, Indonésia, Quênia, África do Sul, Emirados Árabes, Nigéria e África do Sul, precisarão juntos de 94,8 trilhões de dólares em financiamento para essa transição para chamadas metas climáticas, ou seja, para a chamada energia verde, de verde não tem nada, como carros elétricos, aerogeradores, painéis solares, que já foram comentados aqui diversas vezes, inclusive até recentemente, que estavam matando águias. Além de liquidar com morcegos, insetos, fritar aves em pleno ar e os materiais que são empregados nesse tipo de energia, que, por sinal, levam carbono, levam carbono, levam vidro, chamado terras raras também, é empregado ali. parte de minerais, envolvendo, ligado à extração, o trabalho escravo, infantil ainda por cima. Mas não fica só nisso, é bem mais expansivo. Só está dando esse ganchinho para vocês entenderem. Antes você precisa saber como essas coisas são fabricadas, quanto tempo isso vai durar e para onde vai ser descartado. Aí sim é chamado de... não gosto muito desse termo verde. Mas a Índia vai precisar de investimentos de no torno, em torno de 12,4 trilhões de dólares, quase a metade do PIB dos Estados Unidos, ou de nações desenvolvidas e investidores, para ajudar a sua economia a fazer a transição para emissões líquidas de carbono zero até 2060, de acordo com... com esse relatório. Tá? É... E não para por aí. Sem entradas de capital e doações do mundo desenvolvido, essas economias emergentes, incluindo a Índia, elas vão ver o consumo das famílias cair em torno de 5%. Isso segundo o relatório. Em média, a cada ano, de acordo com o estudo da Standard Chartered PLC. Acho que é... Então, são oito mercados emergentes. Índia, China, Indonésia... Aliás, Índia, China, a Indonésia, Quênia, África do Sul, Emirados Árabes, Nigéria e África do Sul. Vão precisar de quase 95 trilhões em financiamentos para essas transições. O mais curioso de tudo é que no relatório fala que isso tem que ser aplicado se quiserem atingir as metas climáticas sem afetar o custo de vida de seus cidadãos. Olha... Não é possível. Eu canso de divulgar aqui, já cansei de divulgar, que essa transição, tá? Cair nesse conto de fadas de energia verde ou subsídio para a energia verde. que a União Europeia, inclusive, se endividou por causa disso. Poucos sabem. Isso não passa de um engodo, de uma fantasia. E para você que está chegando agora e não entende, eu deixo a indagação. A seguinte questão. Se é bom, se é barato, se é seguro, e não é intermitente, vamos dizer assim, coisa que é, tem uma intermitência grande, por que que não é a matriz utilizada, então? Se é bom, barato, seguro, por que que não é a matriz utilizada? Simplesmente porque não é bom, não é barato, e não é seguro. E não tem nada de verde. As economias em desenvolvimento, eles falam lá, levantaram preocupações sobre as nações mais ricas, não cumpriram compromisso, acordo de Paris de novo, financiamento climático em 100 bilhões. gente, as pessoas, a gente está passando por uma crise global, as pessoas estão morrendo de fome, as pessoas não têm acesso ao básico, mas os caras estão preocupados com 100 bilhões, ou trilhões aí, eu sinceramente, eu vejo tudo isso, e me pergunto, caramba, tem alguma coisa errada, não é possível, sinceramente, não é possível. 80% da matriz global, parte energética, cerca de 80%, é movida, pelos chamados, combustíveis fósseis, onde há estudos que indicam perfeitamente que de fósseis eles não têm nada. Mas não para por aí, não para. A Índia buscou um trilhão de dólares em financiamento do mundo desenvolvido para ajudar a atingir sua meta de carbono zero até 2070. Se as necessidades financeiras da Índia forem supridas pelos mercados envolvidos, os gastos das famílias em sua economia poderão aumentar em 7,9 trilhões, segundo eles colocaram aí. Se ela se autofinanciar, esses custos de transição, o gasto médio das famílias indianas pode cair 5,8 trilhões. O estudo sugere uma combinação de financiamentos e gastos, parcerias do setor público, privado, para subsidiar o custo de capital para reduzir os riscos de investimento, justamente com a emissão de títulos verdes. Olha só. Aí fala que se os mercados desenvolvidos não canalizar investimentos líquidos para o carbono zero, haverá implicações devastadoras para o planeta e coisas do tipo. Gente, sinceramente, o planeta vai muito bem, obrigado. O planeta não está ligando para nenhuma ambulância climática para socorrer ele. Os dados de satélite demonstram isso. vocês erraram, erraram feio nessa questão de taxa de aquecimento. Não conseguem prever, às vezes, o tempo para alguns dias à frente, mas querem prever o clima para daqui 2060, 2100, etc. Olha, é muita ousadia, muita ousadia. Além do mais, mais do que comprovado, CO2, gás carbônico, não controla o clima. O próprio relatório do IPCC e um deles, que eu reforço aqui, sempre para você que está chegando agora, coloca lá, primeiro a temperatura sobe para depois o CO2 subir. E não o inverso, como o Algor e outros espertalões gostam de colocar, de inserir isso. Mas, eu sou apenas um, realmente. Apenas um que tenta ainda levar a verdadeira metodologia científica que foi deixada de lado e depois nos atacam, nos chamando de negacionistas e outras coisas mais. Peço a essa gente, eu sei que é difícil para refletir um pouquinho, sair do mundinho da fantasia e vir para o mundo real. O mundo real é esse que está aí. é o mundo que a Universidade do Alabama, do Alabama, o AH, demonstra com as temperaturas, o Dr. Roy Spencer divulga isso, eu transpasso, como transpassei agora recentemente, são anos e anos de pausa nesse chamado aquecimento global. Como você pega ali de 2014, finalzinho de 2014 para cá. Aliás, perdão, errei aqui o ano, é finalzinho de 2016 para cá. Logo após o super auninho entre 2015 e 2016, você tem uma queda nas temperaturas globais, a mesma coisa que aconteceu em 1998. Bom, o recado está dado, mas vamos ter que abrir as carteiras para pagar ainda mais e mais caro para essa transição da energia verde. Gostou do conteúdo? Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixar aquele like bacana e poder realizar sua colaboração, o link já está na descrição. Ok? E não deixe de se inscrever lá no meu outro canal. Ajude o Alerta no Sudeste também já está o link na descrição e tem um vídeo falando do Laninha ao final. Valeu! Tamo junto!